Lembrando que... Aqui é a Santa Maria da Vitória, a galera que é o professor de Bahia! Lembrando bem, que isso... Aqui é Santa Maria da Vitória, São Paulo, Brasil e Bahia! Estamos todos juntos! Isso é a sua conversação pessoal, particular. 1, 2, 3, 4, 5 mil! Queremos votar o presidente do Brasil! 1, 2, 3, 4, 5 mil! Aí, beleza! Não fomos nós do microfone que falamos isso. Foi individual cada um aqui. 1, 2, 3, 4, 5 mil! 1, 2, 3, 4, 5 mil! 1, 2, 3, 4, 5 mil! Beleza! A nossa bandeira jamais será vermelha! Muito legal, muito legal! Gente, como nós anunciamos, é somente a inauguração...